Bom dia! Uma palavra pode mudar tudo. Na infância, o menino precisou ser transferido de escola para não perder o ano. Não gostava de estudar, não gostava de matemática, não gostava de nenhum idioma. Com muita dificuldade, chegou à antiga quarta série do primário, depois chamado de Fundamental. Para continuar, teria que passar numa prova para entrar na admissão ao ginásio. Foi enviado para um curso de preparação. Ali teve uma professora que ensinava com paixão. Sempre que viu o garoto se esquivando de aprender, ela lhe dizia Você é inteligente, você vai ter sucesso em tudo o que fizer. O aluno fazia que não ouvia. Ela insistia, você é bom de matemática, tem talento para escrever. Foi quando começou a estudar, como se acreditasse naquelas palavras que a senhora lhe repetia. Começou a gostar de literatura, de Olavo Bilac, e quando descobriu Castro Alves, deixou-se arrebatar por sua missionária poesia. O adolescente seguiu, aprendeu música, dominou o violão. O jovem prosseguiu, fez faculdade, depois mestrado no exterior. Tornou-se pastor. Na literatura, passou a esculpir letras e canções simplesmente encantadoras, centenas, todas cheias de amor e razão. Acabou aclamado como mestre de sua geração. Até hoje, seus olhos lacrimam quando lhe vem à memória aquelas palavras transformadoras de sua mentora no admissão. Todos nós tivemos uma professora como a deste menino. Felizes somos, como Guilherme, desta narrativa, os que as ouvimos. Felizes somos, os que temos nos enlevado com as músicas desse Guilherme. Guilherme quer neto, todas sublimes. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo um bom dia.